E o refrão é só ela, e o refrão é só dela E na complicada me deixa maluco Eu brisei no sorriso e também na bunda dela Deixa a porta aberta, mas antes me espera Vou beijar seu pescoço, sentir o seu gosto Te deixar no topo, depois a sair com Nutella Tenta me entender, eu só quero saber o que tá acontecendo aqui É que quando eu te vi, não resisti E meu mundo parou por ali Diz na minha cara, que tá com saudade Se não tiver, eu vou partir Mas vou voltar na próxima viagem E já tirou foto comigo E me deixou envolvido Será que eu tô correndo perigo? Mas sem ela eu não vivo O meu coração tá na palma da mão Se ela se for, mano, eu perco meu chão Se entrega de vez, vai ser só a curtição No final disso tudo, eu te canto um refrão Vem ficar comigo, eu te canto um pagode Pode até ser Jorge e Matheus, mas é você que escolhe E se preferir, eu canto sua música Me deixe ir ou quer que eu fique igual é a conduta Vem ficar comigo, eu te canto um pagode Pode até ser Jorge e Matheus, mas é você que escolhe E se preferir, eu canto sua música Me deixe ir ou quer que eu fique igual é a conduta Você decide ficar, nós vamos viajar E se você me deixe ir ou quer que eu fique igual é a conduta Vem ficar comigo, eu te canto um pagode Pode até ser Jorge e Matheus, mas é você que escolhe E se preferir, eu canto sua música Me deixe ir ou quer que eu fique igual é a conduta Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Obrigado.